Numa vasta extensão Onde não há plantação Nem ninguém morando lá Cada pobre que passa por ali Só pensa em construir seu lar E quando o primeiro começa Os outros depressa Procuram marcar Seu pedacinho de terra pra morar E assim a região Sofre modificação Fica sendo chamada de nova aquarela E aí é que o lugar então Passa a se chamar Favela E aí é que o lugar então Passa a se chamar Favela Olha aí Olha aí Olha aí E aí Vamos lá. Vamos lá.